Eita, que cachorradinha. Turma, seguinte... Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Turma, seguinte... Nós... Espero que o vento não esteja atrapalhando. Mas nós vai começar uma saga nova aqui no canal, nesse exato momento. Sabe esse terreno que vocês estão vendo? Estava plantado milho e tal. Esse terreno aqui, ao lado da cana. A gente vai encher esse terreno aqui de abóbora. Abóbora landa. Aquela grandona, gigantona. Daí eu vim fazer um... Cara, coisa que eu nunca fiz nesse canal. A gente vai fazer uma análise de solo, tá? Eu vim tirar umas almocinhas de terra aqui. A gente vai fazer umas análises de solo. Pra ver como que vai estar o solo pra plantar abóbora. Um amigo meu me deu a ideia, porque ele planta, né? Falou, cara, plante abóbora lá, cara. Pra mim, plantem. Abóbora, pra mim, o ano passado deu bom. Cada ano é um ano, né? Cada pessoa é uma pessoa. Nunca plantei. Não faço ideia aí de como a gente vai se sair nisso daí. Mas ele falou, plante abóbora. Cara, e aí a gente vai plantar abóbora. Vou mostrar o terreno aqui pra vocês. Esse terreno aqui, ó. Que tá com milho. E o outro terreno que eu vou mostrar depois pra vocês. São dois terrenos. Tá? Não vai ser muito, tá, gente? Vai ser... Pra começar vai ser um pouco mais de um hectare. Vai ser... Doze mil metros, mais ou menos. E aí a gente vai plantar. Pra gente ver, pra gente aprender. Pra gente ver o que que dá. Se é bom, se não é. Vamos arriscar aí, fazer um plantiozinho aí de doze mil metros. Tá? Mas pra isso, vamos fazer uma análise de solo. Eu não tenho o breguedé ali de fazer análise de solo. Mas pode ser que cavadeira mesmo. Tá? A gente precisa aí fazer um buraco e cavar aí vinte centímetros. Em vários lugares aqui do terreno. Aqui vai ser uma amostra. Esse terreno aqui que tá com milho aqui vai ser uma amostra. E o outro terreno vai ser outra amostra, tá? A gente vai tirar aqui... Ah, vamos dividir aqui, né, gente? Vamos pegar aqui uma parte pra baixo, uma parte no meio e uma parte em cima. Né? Daí... Ah, tem lá pra baixo ainda, perto da pista lá. Vamos dividir em quatro. Vamos pegar em quatro lugares. Tá? Uma parte ali, uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali. Tá? E a gente vai pôr em um saquinho. E vamos ver aí. Vamos levar lá no laboratório pra gente ver o que que dá. Essa parte aqui, povo, é a parte mais fraca da terra, tá? Da nossa terra aqui. Que a gente arrenda. Ela é perto da pista aqui, ó. Olha aí a pista ali, ó. Ó. Essa é uma terra, é a terra mais fraca que a gente tem aqui. A parte que menos produz, tá? É... E a gente vai fazer uma análise. Vamos fazer um buraco aqui, aproximadamente... Até o finalzinho aqui, ó. Que vai dar uns 22, 23 centímetros. É... E tá bom. Tá bom. É mais ou menos isso, análise de solo. A gente vai fazer um buraco e pegar bem certinho um pouco de terra aqui. Um pouco de terra pra lá. Daí a gente vai pegar uma no meio e uma no final. E vamos pôr em um saquinho. Beleza? A gente fez um buraco aqui. Tirou o equivalente aqui a... A 20 centímetros, tá? De solo. Tá? É... Agora a gente vai pegar um pouquinho dessa terra, pôr no saquinho e vamos em outros pontos, tá? A gente já veio em outro ponto. A gente já fez um buraco. Vamos pegar um pouco desse solo aqui, ó. A primeira amostra desse terreno tá aqui, ó. Agora vamos colocar um pouquinho desse solo aqui. E a gente vai tirar mais em dois pontos, tá? Daí, esse é o terreno número dois, tá? Que eu anotei aqui pra mim não perder. Daí depois tem o terreno número um pra gente tirar. A gente fez uma... Tirou uma amostra aqui. Uma amostra lá, tá? Agora a gente vai tirar duas amostras. Uma aqui mais no meio e uma lá no final. Esse terreno aqui, ele faz tipo um L aqui, ó. Ele vem aqui e sobe aqui, ó. Ele faz um L. A gente tirou uma amostra lá, uma amostra aqui e vamos tirar mais duas. Uma mais ou menos nesse meio aqui e outra lá no final, beleza? Daí esse vai ser a amostra dois. O terreno número dois, tá? Então, gente, aqui tá a terceira amostra desse terreno. Tá? Falta só mais uma. Vamos pegar um pouquinho dessa terra aqui e colocar aqui, ó. Essa terra aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho, um pouquinho de cada. Ah, não vai dar pra filmar pra vocês. Pera aí. Então, turma, aqui tá a terceira amostra, tá? Desse terreno número dois. Aqui é sem frescura, tá, gente? Sem frescura. É, ah, não, porque você tem que ter o negócio certo pra você tirar a profundidade certa, tá? Eu tiro qualquer, com 20 centímetros, tá? Não precisa ter... É com a cavadeirinha aqui mesmo, sem frescura, tá? É só pra gente ter uma noção se tá faltando nutriente. Se não tá, tá? É só pra gente ter uma noção, tá? A gente nem nunca faz análise de solo. A gente sempre sabe quando o solo, assim, às vezes tá faltando alguma coisa. Mas como é um cultivo diferente, uma abóbora, nunca plantei abóbora na vida. A gente vai pegar e fazer análise de solo e ver se tá precisando de alguma coisa pra abóbora, se não. Coisas do tipo. Tá? Sem frescura na cavadeira, um saquinho, né? Acho que sem ferramenta certa e tal. Aqui. Isso aqui é o que basta pra você ter uma noção. Aqui na cavadeira tá a nossa última amostra desse terreno número 2, tá? Aqui você pode ver, ó, que é mais ou menos um palmo aqui, ó. É o início da parte de cima do solo, parte do meio e a parte de baixo. Aqui já vai dar uns 20 centímetros, tá? É o suficiente, tá? No meu caso aqui é o suficiente. Sem muita blá 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 e coisa do tipo. E vamos pôr aqui a última amostra no saquinho número 2, tá? No terreno número 2. E a nossa amostra número 2 ficou desse jeito aqui, ó. Ficou desse jeito. Agora a gente vai, chegando em casa, a gente vai selar ela, colocar uma etiquetinha, tá? E vamos levar pro laboratório. Esse é o terreno número 2, número 1, disfarce. Número 1. A gente vai fazer também, tirar umas 4 amostrinhas. Esse terreno aqui é o melhor, melhor que aquele lá. Na parte de produtividade, tá? Aqui só foi plantado milho até hoje, não foi plantado outra coisa, tá? Meu pai só plantou milho, pode ver que tem um monte de palhada aqui. Nunca foi plantado outra coisa. E esse é o terreno número 1. A gente vai tirar umas 4 amostras também. E vamos começar lá do finalzinho. Somando esse dois terrenos, o número 1 e o número 2, a gente vai ter 12 mil metros quadrados, tá? Mais de um hectare aí de abóbora. E vamos ver como é que dá, tá? A gente vai plantar abóbora landa. Nunca plantei, já falei isso daí pra vocês. Mas vamos ver o que vai dar, né, pô? Vamos ver o que vai dar. Tem que plantar pra ver. Tem que meter a cara aí e testar. Vamos lá. Então, a gente já tirou a primeira amostrinha do terreno 1, tá? Agora a gente vai... O certo era cruzar, tá? O certo era tirar, tipo, fazer X, assim, pra tirar as amostras do solo. Mas como eu falei, não tem muita frescura. Sem nhanhanhan. Vamos tirando aí alguns pontos. Tirar em 4 pontos aqui desse terreno. É só pra gente ter uma noção, mais ou menos, se tá mais ou menos ok o terreno. Se tá faltando algum tipo de nutriente. Sabe? Só pra gente viver mesmo, tá? Nada assim de grave. Esse terreno aqui é o melhor terreno. A terra é melhor. Ele já tem mais nutrientes. Dá pra perceber por causa da safra de milho, né? Aqui dá bem mais milho que o terreninho de lá. Mas... Sem muita enrolação. Bora pro vídeo. Amostrinha número 1, tá? Primeiro, ó. Primeira amostrinha aqui. E vamos pôr mais 3 amostrinhas aqui pra completar o saquinho. A gente tirou uma amostra ali. Outra aqui embaixo. Agora a gente vai tirar uma lá em cima. E... O certo é tirar uma lá também, ó. O certo é tirar uma lá. E outra lá no final, perto daquela casa lá, ó. A gente vai tirar uma ali. Outra lá embaixo. E outra lá no final, perto da casa. Daí a gente já completa esse... Esse saquinho aqui, ó. Beleza? O saquinho número 1 tá aqui, tá? É... A gente já fez todo o trabalho aqui nesse terreno. Tiramos... Esse aqui é o terreno 1. Aquele outro terreno que vocês viram que é lá do outro lado da estrada. Pra trás daquela mangueira. Pé de manga lá. É... É o terreno número 2. Daí... Agora é só a gente fazer aí o... Então já era, meu povo. Aqui tá o terreno número 1. As amostras de terra. Tá? Agora é só levar pro laboratório e ver se... Que nutriente tá faltando. Eu vou ter que estudar um pouco mais também sobre a mandioca. Ver qual é o pH ideal pro solo. Coisas do tipo. É... Eu tô com... Vou comprar um e-book também pra mim dar uma... É sim. Eu penso assim, sabe? Se você quer fazer uma coisa. Qualquer coisa que seja. Você quer investir em algo. Você tem que aprender sobre aquela coisa. Primeira coisa. Você tem que aprender sobre aquilo. Não adianta você ir investindo, meter na cara, fazendo do seu jeito, sem você saber. Tá? Abóbora pra mim é uma coisa nova. Eu nunca produzi, nunca plantei um pé de abóbora na vida. É... Primeira coisa que eu vou fazer agora é comprar tipo um e-book. Que eu achei pra mim... Ver como que é o pH do solo. É... Ver tipo... Sabe? Adubação. Aprender um pouco sobre a cultura. Porque eu não sei nada sobre a cultura de abóbora. Não sei nada. E a gente vai estudar primeiro, tá? Pra depois a gente começar a investir, tá? Vamos começar pelo certo. Vamos fazer a análise de solo. Pra ver se o solo tá razoavelmente bom. Se precisa de algum nutriente pra abóbora. Mas... Porque abóbora não é mandioca, tá gente? Uma coisa é você plantar mandioca. Que... Mandioca é um negócio forte, cara. Uma cultura forte. Ela é resistente. Ela não tem tanta frescura, tá? Eu creio que a abóbora é um pouco mais chata de mexer. É um pouco mais nojenta. É... E a gente tem que fazer as coisas certas. Estudar, aprender. Daí pra você investir, tá? E a gente vai fazer isso, tá? A gente vai começar pela análise de solo. A gente vai estudar um pouquinho sobre o cultivo aí na internet. Tem várias coisas aí mostrando. É... E pra gente tá... Agora... Daí é parte de... É... Preparar o solo. Corrigir o solo. E depois vem com... Com o plantio, né? Ainda não sei se vou plantar direto no solo. Se vai ser por muda. Não sei se eu faço muda. É... Vamos aí. Passo por cada vez. Primeiro, análise de solo. Beleza? Um grande abraço. Fica com Deus. Deixa o like. Comenta aí. É nóis. Tamo junto.